O que é? Estou pronto para filmar. Em 20 minutos. Não, não, estou pronto agora. Tem que ser agora. 20 minutos, baby. Nada disso. Não, ei, Jack. Estou pronto para filmar. Meu pau está duro. Quero trepar agora. Vamos. 20 minutos. Eu quero trepar. Quem é que vai ser? O quê? Quem vai começar? Ele ou eu? Eu, o quê? Cala essa boca, tá? Não fiz nada para você, cara. O quê? Você nem é ator, cara. Nem sei o que você está fazendo aqui, tá legal? Parem com isso, parem. Não, não, nada disso. Eu sou um ator. Eu sou um ator de verdade. Cala a boca. O quê? Ei, parem, parem com essa merda de Mickey Mouse. Quero que você entre e esfrie a cabeça, cara. Tá bom? Esfrie a cabeça. Depois você volta e vamos filmar. Eu disse que já estou pronto. Agora não. Não vou dizer outra vez, Jack. Não vou filmar você no estado em que está. Como assim, estado? Estado da Califórnia? Eu sei onde estou, Jack. É de você estar acordado há dois dias. Eu não estou acordado há dois dias. Mesmo assim, parece que você não dormiu. Não vou filmar você assim, porque não está com boa aparência. Você não manda nada, tá legal? É. Você não é o meu patrão. Sou. Você é o rei, é? Sou. E você não toca o pincel, desgraçado. Não, 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 não. Você engana a boca. Você não é minha mãe. Você não manda em mim. Você não é minha mãe. Não é a porra da minha mãe. Calma, calma. Não, não, não. Eu levo você. Fica frio. Fica frio, cara. Eu estou pronto para filmar. Eu quero filmar. E eu estou bem. Saia daqui. Olha, acabou, cara. Acabou. Olha, garoto, quero que saia daqui. E não me chame de garoto, tá legal? E não me chame de garoto. Eu vou ferrar vocês, porque eu sei karatê, cara. Eu posso acabar com vocês. Calma, Jack. Está despedido. Não, não. Está despedido. Está despedido. Calma, calma. Não, não. Fica calmo. Quer saber? Eu sou o maior ator aqui. E é assim que vai ser. Eu quero trepar. O meu pau é grande. Então eu quero que todo mundo se apronte agora. E você quer saber? Eu não preciso disto. Eu quero que vocês se danem. Todos vocês se danem. Eu sou o rei aqui. Eu sou o rei aqui, Jack. Eu vou acabar com vocês. Você não é nada sem mim, Jack. Eu vou acabar com vocês. Eu não preciso disto aqui. Eu não preciso desta merda. Eu sinto muito, Jack. Eu sinto muito. Eu vou arranjar isso. Vou acertar tudo. Fica frio, cara.